O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia mais uma vez, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Sou a professora Genoveva e continuamos aqui com a nossa sequência didática de matemática, com o material Aprender Sempre. E olha, eu não estou sozinha. Quem está comigo? Pro Joyce, bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Bom dia, galera do segundo ano. Então, vamos para a segunda aula da sequência didática 2 do Aprender Sempre. Já estão aí com o material em mãos, hein? Então, bora para mais uma aula. Vamos lá. E olha, quem está conosco aí, intérprete de Libras, é a Raíssa. Vamos dar um bom dia para ela também. Bom dia, Raíssa. Vamos então agora observar qual é a nossa habilidade desta aula. Vamos pedir para o oráculo colocar na tela. Ler e escrever números é o título da segunda aula. Isso mesmo. E olha que título sugestivo, não é? Estamos aí dando sequência, a nossa sequência didática. E a nossa habilidade é a EF02, MA01. Que diz respeito a comparar, ordenar e registrar números naturais. Até a ordem das centenas. Então, continuamos aí até três ordens, não é? Pela compreensão das características do sistema de numeração decimal. O valor posicional do zero. Isso, isso mesmo. Então, essa nossa aula é sobre leitura e escrita de números, não é? Nós falamos há pouco que é muito importante a forma como nós lemos, como nós falamos este número, que ela nos dá ali indícios de como nós devemos registrá-lo. E agora, nós vamos dar continuidade também, e vendo essa questão de escrita de número, mas número pode ser escrito, Prô? Sim, pode sim. Na aula anterior, nós vimos que a posição de cada número indica o seu valor. Então, agora, na escrita, nós temos duas formas de escrever, não é, professora Genoveva? Nós podemos representá-lo por algarismos, ou como nós lemos, né? Como nós falamos ele. Então, são essas duas formas que vamos trabalhar nessa aula, não é? Exatamente. É aquela escrita por extenso que nós conhecemos, que é a forma como nós falamos, e também por meio dos algarismos. Mas vamos começar aí, refletindo sobre este assunto, sobre este tema? Vamos para as nossas reflexões de hoje? Olha lá. Hum, gostei dessa imagem. Sim, vários números, né? Isso, nós podemos visualizar aí diversos números, diversas cores também, não é? Números bem coloridos. E como que nós podemos entender um pouquinho mais o nosso sistema de numeração decimal? Como nós podemos registrar esses números, seja por extenso, da forma que lemos, da forma que falamos, ou mesmo por algarismos. Através de algarismos, não é? Nós sempre trabalhamos muito com o quadro numérico, que é por meio dos algarismos, né? Que nós conseguimos visualizar como cada número está posicionado. Então, nós conseguimos ver as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. E no quadro numérico, né, professora? Nós podemos visualizar bem que cada coluna, a posição, a unidade fica sempre se repetindo na mesma coluna, então o quadro ajuda bastante, né, professora? Ajuda bastante. Nós trouxemos um quadro aqui também para mostrar para vocês e observarmos algumas regularidades. O quadro, ele pode ser escrito de diversas formas. Neste caso, ele está do 0 ao 99. Mas ele poderia também estar aqui começando do 1 e indo até o 100. Então, tem diversas formas de representar os números. Mas aqui está organizado numa determinada forma. Observem a primeira coluna. Olha só. Começa com o número 0. E todas as demais terminam também com o 0. Estão vendo? Aqui nós temos todas as dezenas. Olha só. Nós temos aqui o 10, depois nós temos o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, 70, 80 e 90. E observem que em cada linha, olha só, na linha do 10, vai continuando todos os números numa certa sequência, não é? Do menor para o maior, se vocês observarem aqui o número das unidades, nós continuamos com uma dezena. Olha só. O primeiro algarismo aqui é sempre o 1. 1, 1, está vendo? Esse 1, ele representa o quê? Uma dezena. Então, aqui, toda a linha está na linha da dezena. Mas essa dezena, ela vem sempre acompanhada de uma unidade. Aqui nós temos 10. Aqui, nós já temos o algarismo 11. O número 11, que são duas vezes o algarismo 1. Mas como que esse 1 apareceu aqui? Hum, depois do 10, nós temos o 11. Se nós fôssemos agora decompor este número, como nós fizemos na aula anterior, como ficaria? Olha só. Então, ficaria o número 10 da posição da dezena e o número 1 na posição da unidade. Dessa forma aqui. Muito bem. E aí, nós poderíamos sobrepor. Olha só. O 1 na posição da unidade e o 1 na posição da dezena. Então, seria 10 mais 1, que é igual ao 11. Muito bem. Então, uma breve retomada da última aula. Quem acordou atrasadinho aí, quem estava tomando café, para podermos dar continuidade, não é, professora? Isso mesmo. E aqui nós temos diversos números. Vamos pegar aí a linha dos 50. Olha só. Aqui nós temos 5 dezenas, ou 50 unidades. Se nós seguirmos aqui, na mesma linha, a dezena mantém sempre 50. Olha só. 50, mas aí muda 51, que seria o 50 mais o 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Então, como que nós poderíamos representar aí os 50? Se nós temos aqui 5 dezenas, olha só. 5 dezenas, para representar aí os 52, nós precisaríamos de mais 2 unidades. Ou seja, o mesmo que 50 mais 2. sobrepondo esta fichinha aqui na posição da unidade, 50 e 2, ok? Então, nós vimos já direitinho como representamos esses números em forma de algarismo, em forma numérica. Isso. Agora, tem a outra forma, que é a forma por extenso, como falamos. Isso mesmo. Se tivéssemos que escrever, né, esses números, seria de outra forma, né? Seriam com as letras. Então, temos que prestar atenção também. Exatamente. Olha aí, a interdisciplinaridade, não é? Isso. Deu quase um trava-línguas aqui para a professora Janô, hein? Porque realmente é uma mistura. Então, vamos misturar as disciplinas. De português, não é? De língua portuguesa com matemática. E aí, dá tudo certo. Mas vamos lá. Vamos para a nossa próxima tela? Olha só. Nesta aula, nós vamos aprender o quê? Vamos aprender a escrever números de duas formas. Como já falamos aqui, não é? Por extenso. Você já ouviu essa palavrinha? Pois é. Isto é, como falamos. E usando também os algarismos de zero a nove, que é o que nós mais conhecemos, mais utilizamos, não é? Mas vamos ver também essa questão aqui por extenso. Porque é importante aprender cada vez mais. Então, aqui, olha só. Nesta sequência, esses números estão em alguma ordem? Vocês conseguem visualizar? Ou estão um pouco misturados aí? Está bem misturado. Não está nem em ordem crescente e nem em ordem decrescente. Isso. Não está de nenhuma das duas formas. Apesar de começar aqui com o zero, qual seria agora o próximo número? Olha, eu tenho aqui o zero. Se fôssemos colocar aí na ordem do menor para o maior. Seria o número um. Isso mesmo. E olha onde o número um está, bem ali. E depois do um, nós temos aí o próximo número. Dois. Vimos lá no quadro o número dois. Depois nós temos o? Três. Número três. E logo após, vem o número? Quatro. Quatro. Olha lá o quatro. O número cinco. E depois? Seis. O seis. O sete. Exato. O oito. O oito. E nove. E por fim o nove. Esses são todos os algarismos do nosso sistema de numeração decimal. E a partir desses números aqui, nós podemos formar qualquer outro número. Olha que incrível. Isso mesmo. Isso mesmo. E olha, tem uns números escritos aí que não estão sendo utilizados os algarismos, professora. Olha só. Exato. Nós podemos visualizar aqui, não é? Olha o que está escrito. São números. São números, embora esteja de forma por extenso ou na forma como falamos. Vamos tentar fazer a leitura? Olha só. Começa com a letra V e o I. Olha só. V, mas tem um N aqui também. Olha só. V, T, vinte e nove. Vinte e nove. Como representaríamos esse número? Por meio de algarismos. Seria o dois na posição da dezena e o nove na posição da unidade. Exatamente. E esse número aqui, olha? Cinquenta e três. Então, o cinquenta eu sei que é o cinco e o zero. Então, seria o cinco na dezena e o três na unidade. Exato, porque são três unidades, não é? Muito bem. Isso é muito fácil. Esse aqui, eu tenho certeza que todos vocês já sabem aí que número está escrito. Olha, tem apenas três letrinhas. É o número dez. E como que eu registro o número dez? É uma dezena, certo? E zero unidade. Olha lá. Fácil, muito fácil. Tenho certeza que os alunos estão acompanhando aí. Coloquem o nome dos alunos aí que estão acompanhando. O Miguel, da professora Ana Paula, está acompanhando, acertando tudo. Parabéns, Miguel. E a Escola Estadual Gênes da Vibacha também está aí conosco. Não é? Os alunos ligadinhos. Muito bom tê-los conosco. E vamos aí para a nossa atividade, então. Olha só. Mateus escreveu por extenso números em três cartelas. Vamos fazer a leitura aí desses números que ele escreveu por extenso? Olha só. Eu vou dar um tempinho para que vocês observem. E façam a leitura deste número aqui. Depois nós vamos ler juntos para ver se vocês leram corretamente, ok? Olha só. Observem as letras, as posições. Isso. Olha só. A Escola Mércia de Presidente Epitácio também está aí acompanhando, não é? Os alunos. Professora, eu posso falar assim, só de olhar, mesmo que eu ainda ache desafiadora a leitura, o processo de leitura, né? Nós sabemos que os alunos, os estudantes do segundo ano ainda estão nesse processo e as aulas de recuperação são importantíssimas justamente para esse processo. Então, olhando esse número, esse primeiro número na cartela azulzinha, eu posso ver já que tem duas palavras que compõem esse número. Exato. Se tem duas palavras que compõem um número, é quase certo que terá dois números para representá-lo, não é, professora? Exatamente. Então, é uma dica para os alunos. Se eu tivesse uma unidade, eu teria apenas esse aqui, por exemplo. A unidade sempre vem depois, né? A unidade nunca vai estar na frente. Mas nós temos aqui um número antes aí. Qual seria ele? Vamos realizar a leitura? Vamos lá? 20 e 6. Olha só. 20 e 6. Deixa eu até tirar aqui a marcação que eu fiz aqui. Então, eu já sei que o 20 é o 2 e o 0, né, professora? Isso. 20 é o 2 e o 0 e 6. Então, seria o número 26, porque vamos juntar a dezena com a unidade, né? Exato. Então, eu precisaria juntar esses dois números. Vocês lembram lá na fichinha? Seria a fichinha do 20, ou duas dezenas, mais 6 unidades. Ok. Vamos então para o próximo número. Já já nós vamos verificar como ficarão esses números aqui, tá bom? Tente fazer a leitura deste número aqui da cartelinha amarela. Que número é este? Olha só. Também, como a professora Joyce disse, tem dois números aí. Diferentes. Então, vamos tentar fazer a leitura juntos? Esse é fácil. Olha só. 70 e 4. 70 e 4. Hum, 70, professora. Esse número é um pouco difícil, hein? 70. Qual seria esse número 70, professora? 70, olha. Porque eu me confundo 70 com 60. Hum, mas é muito bom lembrar, Pro, que aqui no comecinho, olha, ele começa com 7. Hum, olha a dica. Olha a dica, valiosíssima, hein, estudantes? 70, mas ele começa com 70, mas ele começa com 7, 70. Então, eu sei que é o 7 na posição da dezena, então é o 7 e o 0. Então, é 70. Legal. 80, muito bom. Mais? 4. 4. Hum, como será que vai ficar esse número, hein? E aí, depois, nós temos aqui na fichinha verde, mais um número. Olha só, tá escrito 90. Hum, já tem uma dica aí, hein? Isso. Olha só que legal. Nós já sabemos quantas dezenas tem aí, não é? 90 e 9. Então, 9 já está explícito, não é? São 9 unidades. Mas, e as dezenas? São quantas dezenas? Agora, lendo esse número 90, ele me remete à palavra 9. Mas aí vai ter 9 também na posição da dezena, professora? Exatamente. É o 90, 9 dezenas e 0 unidades ali no caso, não é? Legal. São exatamente 9 dezenas, 90. Ó, o Miguel e o Guilherme estão acertando tudo, a professora Ana Paula está falando. Parabéns, meninos. Muito bem. 90 mais 9, é isso mesmo. Então, depois que o Matheus escreveu por extenso, dessa forma que nós acabamos de ler, ele pediu para o Matheus ler, não é? Olha, em seguida, o Matheus, ele leu os números para o Tiago e pediu que ele os escrevesse em algarismos. Com os números. Com os números. Então, agora nós vamos fazer isso também, ok? Vamos ajudar aí os meninos. Nós já verificamos que o 26 é o mesmo que 20 mais 6. Que o 74 é o mesmo que o 70 mais 4. E que o 99 é o mesmo que 90 mais 9. Mas, professora Joyce, será que eu vou registrar exatamente da forma que está aqui? Bem, então, lembrando que todos os números, quando estão na posição da dezena, eles têm apenas dois algarismos. Então, se a gente fosse colocar ele nas cartelas, professora, por exemplo, o 20 mais o 6, eu ia ter que sobrepor as cartelas. Então, eu pegaria a cartela do 20, a cartela do 6 e eu iria sobrepor. Então, uma ficaria na dezena e outra ficaria na unidade. Então, quais os dois números que eu usaria? O 2 apenas, que são duas dezenas, e o 6 na unidade. Olha lá, professora Genô demonstrando. Porque o 6, ele vem aqui na unidade. É o mesmo que 20 e 6. Olha que fácil. Então, eu não registro assim. Eu registro com o 6 sobreposto aqui na posição da unidade. Ok? E aí, com as fichinhas, você consegue fazer essa composição aqui muito mais fácil. Então, se fosse um ditado aí para o Matheus e para o Bruno, a professora deles estivessem falando, registrem o número 26. Eles já saberiam que é apenas dois números, né? Dois algarismos. Exatamente. E você falou uma coisa importante, Prô. Porque lá na escola, a gente trabalha muito com ditados de números, não é mesmo? Então, na hora que você ouve, 26. Você já sabe aí a forma de representar. Muito bom. E o próximo número aqui, que é o mesmo que 70 mais 4. Como é que nós representamos? Então, são 7 dezenas. Então, é o 7 e o 0, 70. 7 na posição da dezena. E 4 na posição da unidade. Então, eu vou pegar a cartela 4 e sobrepor na posição da unidade. 4, professora? Então, 7 e o 4. 7 na posição da dezena e 4 na posição da unidade. Muito bom. Olha que legal. Apenas dois algarismos também, né, professora? Isso. Então, ficou o número 7 e o 4, ou 74. Legal. Agora, o 99, 9, 9. Então, nós já vimos que na posição da dezena, esse 9 não vale só 9, né? Ele vale 90 unidades, né, professora? Isso, ou 9 dezenas, não é? E o 9 unidades. Então, são dois algarismos iguais com valores e posições diferentes, né, professora? Exato. Sabendo aí que o valor, ele muda de acordo com a posição que o número ocupa, certo? Assim, fica muito mais fácil entender. Muito mais fácil. Então, vamos aí para a próxima tela? Sim. Ah, depois foi a vez de Tiago dar uma tarefa aí para o Matheus. Ele deve anotar nas cartelas a escrita dos números por extenso, ordenando-os do menor para o maior. Então, nós temos aí duas atividades por fazer, certo? Nós precisamos organizar esses três números apresentados do menor para o maior e nós precisamos também escrevê-los por extenso. Pensando aqui, observando esses três números, qual seria o menor número? Então, vamos lá, professora. Vamos observar, estudantes, apenas os números que estão na posição da dezena, os que estão na frente, que seria oito dezenas, três dezenas e cinco dezenas. O que seria menor? Isso. Fica muito mais fácil assim. Do menor para o maior. O menor seria o três, professora, que representa o número trinta. Três dezenas, que é o número trinta. Então, seria o número trinta e três o primeiro. Trinta e três o primeiro. Sim. Muito bom. Logo em seguida, pensando que número vem depois do três, que é o quatro, o cinco. Então, cinco na posição da dezena seria o próximo número, cinquenta e cinco. Muito bom. E continuando, só sobra o oito. Então, seria o oitenta e oito, porque depois dos cinquenta, se observássemos o quadro, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Então, seria o último número mesmo. Então, assim foi fácil, localizar do menor para o maior. Agora, vem a parte desafiadora, que é escrever esses números por extenso, como nós falamos. Exato. Olha, a professora Creuza já está colocando aí os números por extenso. O Guilherme e o Miguel também já falaram para a professora Ana Paula aí. Então, vamos lá. Pensando aqui no número trinta e três. Então, nós precisamos escrever aí da forma como falamos. Como escrevemos o trinta? Olha só. Olha só. A professora Edileuza falou que começa com a letra T. Isso mesmo. Trinta. Trinta. Olha só. O E com a pausa, né? Separado. E. Isso. E depois o número cinco, que inicia com a letra C. A trinta e três, que é o T de novo. Isso. Mais uma vez aí. Olha, o três e o trinta. Começa muito parecido. Olha só. As duas primeiras letras são iguais. Trinta e três, mas depois não é trinta e sim três. Olha só. E assim nós escrevemos. Trinta e três. Isso mesmo. Agora o cinquenta, hein, professor? Uma palavra um pouquinho mais desafiadora. Cinquenta. Que número representa aqui o cinquenta? São cinco. Cinco dezenas, certo? Então, vamos ver como é a escrita do número cinquenta. Ela começa como o número cinco. Olha só. Igualzinho. E aqui a gente muda. Cinquenta. Aí vem o quê do queijo? Olha só. Cinquenta. Cinquenta e quanto? Cinquenta e cinco. Lembrando que nessa parte entre o cinquenta, a letra E e a outra palavra cinco, sempre temos o espaço para separar as palavras. Exatamente. Olha como elas começam semelhantes. Está vendo? Isso mesmo. Também vai acontecer isso no oitenta e oito, né, professora? Exatamente. Olha só. Oitenta. Até o T é tudo igual. Oito. Exato. Olha só como é igualzinho aqui e depois nós mudamos. E nossa aula passou muito rápido, professora Genô. Passou muito rápido e já estamos chegando então aí no fim, não é? Se vocês quiserem printar esta tela para que vocês possam exercitar aí em casa. Leitura e escrita dos algarismos, né, professora? Exatamente. Transformando aí, não é? Escrevendo na forma de algarismos. Todos esses que estão escritos por extenso, ok? E nós vamos passar aí então para o nosso finalzinho. Lembrando o que aprendemos hoje, que foi comparar e ordenar números naturais pela compreensão do sistema de numeração decimal. E deixamos também o nosso formulário para que vocês avaliem a nossa aula, façam aí as suas considerações, a fim de que possamos cada dia mais apresentar aulas melhores e mais agradáveis para que todos possam aprender juntos, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.